Dicas do T-Games, T-Games responde, captadores, hipotes, e baixe o violão na esplaz da guitarra. Dicas do T-Games. Oi, tamo com um programa novo. É um programa aliado a Record. Troca que eu te escuto. Toca que eu te escuto. O pé de vento agora, eu não sei nem o que é, mas vamos ver o que é. Qual é a do programa? Podia ser... Toca que eu te escuto, você falou. Tem outro que eu gosto também, que é a Escola do Amor. Mas aí não ia combinar. Guitarra do Amor. É, porque aí ia parecer... Aí eu podia tocar um Star to Heaven. Ia parecer politicamente incorreto, então... Ah, é? Escolinha do Amor. Não é Escolinha do Amor que chama? Não sei. É da Record também, aí eu achei isso mais legal. Toca que eu te escuto. Bom, não sei qual que é do programa, mas vamos saber agora. Fala. O que eu tenho que fazer? É, desculpa, esse é o jeito que eu limpo meu óculos. Eu fiz uma... Eu aprendi um truque, sabia? Que se você passa o sabonete aqui, ó. Limpa. Ele não embaça? Eu tenho mais eficiência. Você passa a língua na lente. Ah, eu acabei de passar. Principalmente lente fotográfica. Isso eu aprendi com o Jundiru na camura grande. Então é... Passar a saliva e falou que não existe produto mais poderoso da natureza para a limpeza de lente que é a saliva. Eu passei aqui uma... Deu uma lambida. É, mas é isso aí mesmo. Nossa, mas é isso aqui, ó. Bom, Sr. Tigres, gostaria de agradecer ao nosso queridão, nosso assistante. Quem? E amigo, Denis Biondi. Denis Biondi. Que proporcionou para a gente uma lista VIP para conectar mais. Que, aliás, começa amanhã, né? Quinta a domingo. E aí... Como eu não tenho contato de todos os nossos assistantes, e nem todos os nossos assistantes assinam o canal, então não foi possível a gente falar antes. Então, mandei aí para todos que eu tinha contato, né? Sim. Mandou? Mandei para todo mundo que eu tinha contato aí, o convite... Então, eu fui convidado para falar algumas coisas lá, mas eu estou... Primeiro que eu estou envergonhado de falar tanta besteira... Eu posso dizer que deu trabalho achar o material. Ah, então, mas eu sei, Pedro, mas eu fiquei meio que... Vou dizer que eu fiquei cinco horas procurando? Ah, porque eu posso... Sabe, é uma coisa meio violenta que eu estou falando e... Madeira muda timbre? Hã? Madeira muda timbre? Madeira não muda timbre? Que foi, o nosso programa até era até meio movido a isso, né? Madeira muda timbre, e eu ia fazer uma... Isso não é novidade para ninguém. Não é uma palestra, eu ia falar um pouco sobre isso. Graças aos nossos assistants, mandaram algumas coisas para a gente, provando que não era só eu, retardado, que falava isso. Outras pessoas, tipo engenheiro, tipo luthiers americanos, e um especial que não tem nem guitarra, não usa nem madeira. Usa o ar. Como é que é? Ele usa o ar. Ele usa o ar e as bancadas para fazer o mesmo som da guitarra, na mesma posição, e eu ia falar exatamente sobre sons e timbres, mas eu desisti. Primeiro que eu não sou professor e não sei... Eu tenho que falar do meu jeito, então já não ia ser legal, porque é um negócio meio especial, e eu falei, quer saber, eu não vou não, não tenho... Eu não sou um bom orador, eu sou meio brincalhão, eu tenho que ser do meu jeito, não ia dar certo lá. Eu falei que não ia poder ir, inclusive porque eu tenho um compromisso primeiro no domingo, que estava marcado há muito tempo, e ia ser no domingo, alguma hora da tarde. Ele até falou que poderia marcar em outro horário, mas eu não sei quando eu vou, porque eu estou sozinho, o Davi vai viajar amanhã, e só volta... Não, vai viajar hoje de madrugada, e só volta na terça-feira, ou seja, eu vou ficar quinta... E esse que está no fundo, o gritânico? Gritânico é o Davi. Gritânico é o Davi. O berrânico hoje não está falando. Então, eu estou experimentando essa coca, mas olha, meu, que poder, hein? Alto em açúcar adicionado. Pois é, você não viu o caramelo 4, então? Maravilha. O quê? O que tem de caramelo 4, hein? Não, mas esse aqui está falando. Alto em açúcar. É tipo quando você pega um cigarro, e está escrito, esse cigarro dá câncer, você pode ficar desse jeito. Aí aparece uma pessoa toda estrupiada lá. Eu não sei se isso ajuda ou melhora na venda. Eu acho que devia ver. Deve ajudar na venda. Eu ia escrito assim, alto em contraindicação. Sabe o que ia trazer hoje? Eu não consegui, só tem no Rio de Janeiro por enquanto. A Fanta lançou Fanta Caju. Você está brincando? Eles trouxeram os lados de... Fanta Caju. Eu estou com uma latinha aqui, se você é lá do Pará, meu. Bom, aquela do mate e couro lá, você não trouxe até hoje, né? Do qual? Porque o Davi trouxe lá o mate e couro da latinha, até hoje você não trouxe. Está lá ainda. Eu acho que está lá, eu vi. Você não tomou? Não, eu não tomei porque eu falei, deve ser deles. Eu vou ficar pegando as coisas dele. Como é que chama a sua gatinha? Coke? Tem uma cherry Coke? É. Ah, do nosso amigo... Como é que ele chama? Rafael? Rodrigues. Rafael Rodrigues. Ô, Rafael. Você acredita que está até hoje aí aquele monte de doce? É, porque é doce. Se fosse salgado, já tinha. Se fosse a mendrinha, não ia ver nem a cor, mas nós só comemos aqueles dois... Não, mas é muito bom esses dois. Não, porque é esse que nós comemos salgado. Que nós comemos antes, putz, era tudo bom. Agora faltam os doces que são mais doces. Eu tenho medo de comer e o pé passar vontade. É. Vamos comer um monte de coisa. Vai desrespeitar a minha dieta. Obrigado, viu, Rafael. Você é o cara. Eu ganhei um... um chocolatinho granulado, Meiji, que é de lá do Japão também. Nossa, que delícia essa Coca. Meu nome você comprou. No dia, né? Ué. Delícia e Coca-Cola são duas palavras que pra mim não fazem muito sentido. Muitíssimo. Então, Fanta Caju, mas não tem nem na internet. Mas acho que não ganha da cajuína lá do São Gerardo. Refrigerante Caju, aquele é o top dos tops. Não, então, o Davi trouxe, o Diego trouxe também umas outras lá, mas acho que... Não sei se eu tomei. Ah, foi na época que a gente não estava fazendo os programas. Bom, não sei. Eu sei que o Marcelo... Parece que acabou, né? Marcelo Jorge Ferraz disse que Tiguis é o cara. É da época do Tiguis Responde, né? Por que que ele falou que eu sou o cara? Porque ele assistiu o violão de 12 cordas 6 e Dicas do Tiguis. Episódio 20. O violão 6? Puta, 12 cordas. É, 12 cordas. É, os caras gostam das coisas mais loucas. O outro gostou do cavaco, que eu passei a lima por cima. Opa! Quase arrebentei o cavaco do cara. É, os caras adoram essa tragédia. Hoje a gente nunca mais fez os videozinhos de concertos, né? Eu já insisti, já desisti. Traz que eu concerto com o cabra... Mano, eu tenho feito tanta coisa, meu. É que não dá nem tempo de chamar você, porque eu tô com trace pra colocar em um monte de guitarra. Tô salvando esse Oveixo do Giannini. É bonito. Esse eu vou te falar. Se um cara tocar esse violão, ele vai falar, mano, o violão Oveixo do Giannini é muito top. É, barato. Compra um 80. Meu, eu tô fazendo a escala dele inteira. Meu, tem que fazer tudo, meu. Dá um raiozinho. Puta, vai chamar. Ele tem que chamar o Silas, não veio. Até hoje não veio o Rona, não veio. Eu não tinha contato do... Ai, vamos chamar o Davi Barcelos. É isso. Vamos chamar o Rona, vamos chamar... Tem uma pra gente fazer com o mestre Marcel Carrico também. Ah, o Marcel Carrico. Mas esse ele vem de longe. Tem que ser um dia bem combinado. Mas vem. E eles vêm, viu? O Triângulo das Bermudas vai estar aí na feira. Ah, é? Eles vão... O Nilson Hirai, vai? Vem todo mundo. O Nilson Hirai? Opa! Ah, meu, sabe que eu vou ter que ir nessa feira, não? Eu acho. Eu não queria ir. Traz que eu conserto o 33. Roberto Sheldon. Bob Sheldon. Bob Sheldon? Rodrigo Burigo, do Pisa Nimi. Coloquei uma rame no meu baixo. A qualidade é top demais. Coloquei uma o quê? Uma rame. R-A-M-M-E. Rame. Deve ser uma gíria aí que vocês conhecem. Vocês no dia. Coloquei uma rame. É. Eu não sei o quê. Coloquei uma rame no meu baixo. A qualidade é top demais. Rame. 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 R-A-M-M-E. Deixa eu perguntar para o País dos Burros aqui. Rame. Rame. Eu não sei o quê é isso, não. Desculpa aí, gente. O que é rame? Ponte baixo quatro cordas, PB4, rame custom. Ponte rame. Ah, uma ponte de baixo. Legal. Ah, meu. O Brasil está lançando umas pontes aí, meu. É que eu sou péssimo. Não tem problema, né? Rubens 3, qualidade requinte nessa ponte confeccionada em nox. 3 milímetros. Nosso carrinho, Celo, é usinado a partir do material sólido de latão. 525 com automa ponte. Uau. Ah, 100 dólares, tá bom. Tá bom. Então, eu tenho um cara, não sei onde que é, ele está fabricando um kit de tarraxa e ponte, né? Porque é headless, você pega uma Fender, uma Fender não, desculpa, desculpa. Pega aí uma Memphis, uma, vou falar uma que não existe mais, uma Hetson. Pega uma Hetson, corta a cabeça, estala aquela ponte, e a traseira, estala a trava, e aqui atrás você põe a ponte que segura a bolinha e afina. Ela fica headless. Tá todo mundo voltando, fazendo jazz brass, rickenbacker, eu já fiz um coach, um Ibanez, um Ricky e um Jazz Bass. Esse eu já fiz tudo headless. Aí, meu, vou te falar, fica muito top. E esse cara é um brasileiro que está fabricando uma ponte, mas essa é muito top, eu não sei o nome, não lembro a marca, meu. Esse aqui a gente comeu outro dia de manteiga, é gostoso, hein? Esse é gostoso, é um que dá pra gente comer, que não é tão doce. Você pode comer doce? É... É, não pode, né? Vamos aproveitar uma, o Rafael, nós vamos comer algum doce ali. Ele nem peguei a coca ainda, a coca está guardadinha ali, isso pegou que o dia dela. Mas está aqui, olha. Olha isso, olha. Coca da gata, sherry. O que seria sherry? É vermelha? Sherry? Sherry é serenho. Será que ela é vermelha? Não. Ah, mas está gelada. É cor de coca. Ué, dá pra tomar assim, olha. Está gelada porque... Não, está frio pra caramba. Putz, mano. Está 8 graus lá fora. Está 8 graus, mas eu abri a porta lá pra mandar... Ih. Hum, não faz mal. Olha aí. Foi mal. Como que ele inchou? É, de porrada, né? De sacudir, de entrega. Nossa, essa aqui vai ser tipo a... Essa vai ter que girar muito. Essa vai ter que dar uma virada de 360 graus. Vai, espera. Você está querendo comer, come logo. Isso aqui é não sei o que, limonê... Limon... Lomondi. Lomondi? Eu sei que era limonade, não é? De limão? Não, não é. Lomondi. É... Biscoito coberto... Chocolate ao leite. Isso aqui está meio difícil. Chocolate ao leite, é. Chocolate ao leite? Ah, não é? Ah, bem, bem. E aí, eu vou agarrar na semas, cá. Dozo. Estou parecendo... Ah, isso é gostoso. Isso é gostoso. O quê? Tinha maple coberto com chocolate. Isso é bom pro caramba. Maple? Abre esse aí que deve ser bom. Parecido de maple? Maple. Maple. Bordo. Abre. Bordo. Maple canadense. Árvore de bordo. É, maple. Maple syrup. É, tem um xalopinho de maple e tem uma coberturinha ali. Cala, descida, vai. Estou falando, deve te abrir os dois. Esse deve ser muito gostoso. É alguma coisa coberta com chocolate ao leite. Deixa eu esconder aqui, porque se chegar alguém... E tem uma carinha de canela. É, eu quero ver se é bom isso aqui, hein. Mano, que coisa bem feita, meu. Nossa. Nossa, é um folhadinho. São mil folhas. Nossa, meu. É, isso aqui não se enquadra em doce, tá? Isso aqui se enquadra em sobremesas. Nossa, é só um casquinho de leite. Nossa, que delícia. É assim que deveria ser a casquinha no corneto. Deveria ser assim. Nossa, o mínimo de leite que tem aqui dentro. Uma delícia. Nossa, meu. Tem uma coisinha muito conhecida. É um biju. 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 Caramba, é, mano. Mano, que delícia. Ô, Rafa. Esse aqui... É bom que ninguém ia ter que aguardar e ver se a gente comeu. Esse arrebentou mesmo, viu? Nossa, que delícia. Não conhecia, top demais. Nossa, muito top. Isso aqui com uma cherry coke, hein? Ah, que coquinha. Ah, não vou abrir a cherry coke. Não vou gelar ela, mano. Ela tá gelada. Deixa eu ver. Eu acho que ela deve estar a pelo menos 10 graus. Meu, é incrível, mas ela tá gelada, mano. Ah, mas não tá gelada. Era a ponto de eu beber e sentir aquele prazer. Essa aqui tá geladíssima. Tá uma delícia. Olha, não tinha água atômica, zero. Gelada. Um dia? É, não tinha gelada. Ah, isso não põe. Quem que vai tomar mais isso aí? Eu, né? É você. E eu, talvez. Deixa eu ver. É tudo zero? Deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Valor energético, zero. Carboidrato, zero. Açúcar, total, zero. Proteína, zero. Gordura, total, zero. Gordura saturada, zero. Mas não tem nada aí dentro. Fim alimentar, zero. Só tem sódio. É água e sódio. Ah, que gostoso. Deixa eu ver. Água e sódio? É, água de quinino. Isso é muito gostoso. Ah, tônica de quinino. Olha. É o único refrigerante que eu não bani da minha vida foi esse aí, mas é muito bom. Mas não toma todo dia, né? Eu gosto de água tônica. Só toma aqui. Esse é do dia, gente. Eu vou comprar. Dia é bom demais. Tem um iogurte ali. Eu tô fazendo a quaresma de São Miguel, que não pode beber. De São Miguel? Ah, de São Miguel. São Miguel Arcanjo. E eu não tô bebendo uns 40 dias. Já fazem oito dias e quarenta e vinte e dezesseis horas e trinta e cinco minutos. Eu não tô bebendo. Pensa numa pessoa que tá louca pra acabar. Mentira, eu tô brincando. Eu ganhei um dimple. Eu ganhei um dimple do Christian. Nossa, dimple é antigo. Eu ganhei um dimple uns 15 anos, que era do pai dele. O pai dele morreu faz uns dez. Só que o pai dele tava há noventa anos já. Não, então. Eu já tava com ele e ele morreu faz dez anos. Ele me deu agora porque... Então tem vinte e cinco. Ele não bebe. Eu falei, não tem problema. Eu bebo. Ó, mas eu vou esperar agora. O que eu vou esperar agora? O Borigo aqui, ó. Quem? Do Pisa Nimi. Ah, o Pisa Nimi. Sobregão. Ter um comentário lido em um programa é bom. Ter dois comentários lidos em um mesmo programa é fantástico. Dois comentários o quê? No mesmo programa é fantástico. Dois comentários o quê? No mesmo programa. Mas do que comentários? Ele mandou aqui comentário pra gente. Pra ser líder. Ah, entendi. Agora, ter dois comentários lidos em dois programas consecutivos é indescritível. Ah, mano, que isso. Abraços perto, gays e sumindo da vida. Aliás, pisa em mim. Eu nunca vi um pedal seu, vi? Não, ele parou com o negócio de pedal. Ah, desculpa. Mas ele trouxe aqui. Trouxe aqui? A gente mostrou os pedais. Teve um programa aí. Ah, você que tava vendo? Só fazendo uma retrospectiva realmente dos nossos... Dos entes do extinto. Tireis responde. Eu tava lá buscando material pro seu talk, lá da feira, e aí eu vi um monte de coisa que a gente já falou. Meu, a gente já falou de coisa... Falamos de ET já, já falamos de filme pra caramba, já falamos de fisiculturismo, de dieta dos caras, já falamos de... Puta, aí tem uma matéria que a gente colocou, que o repórter abre assim, visando provar que a terra é plana, o cara construiu um foguete, que o foguete caiu, então a cena é patética. O cara decolando com o foguete, o foguete faz 180 e cai. É, é trágico, mas é... É, ele queria provar que a terra... É cômico, porque... É plana, ele voltou pro mesmo lugar, então. É triste que o cara tenha morrido, mas a cena é muito patética do cara. Achar que é... O que que é? Ele achou que era o Elon Musk? Sabe... Ela faz um foguete em casa... Tudo bem, a gente estudou a vida inteira sobre isso e... A gente não teria razão pra desconfiar, porque a gente aprendeu que foi assim. Mudaria alguma coisa na vida? Mudaria muito. Eu acho que mudaria muito. O que que mudaria na vida? Mudaria... Não sei o que mudaria, mas eu acho assim... Então, os planetas que estão lá não existem. E não estão há milhões de anos. Bom, aquele cara que estava no Oriente Médio, que ele foi lá, espetou... Espetou o negócio no chão, aí andou não sei quantos quilômetros, espetou em outro lugar e viu que meio-dia ficava sempre na posição. Acho que naquela época que os caras não tinham como provar, já provou, né? Provou o quê? Que a Terra é redonda. Pela rotação do Sol e aquele relógio de Sol, acho que ali já tá bom. Não precisa passar vergonha. Mas teve um documentário que o cara vai... O filme inteiro falando de Terra Plana, e ele vem com o teste máximo. Falei, não, esse teste realmente, ó, tem isso aqui, eu vou ficar em tal altura, tem um buraco, então o cara vai estar do outro lado e a câmera vai alcançar a luz do cara. E ele tenta focalizar, não consegue, porque a Terra faz uma curva, e aí no final do filme ele descobre, é realmente a Terra não é plana. É patético demais. Não, por que que eles falam que um telescópio de alta potência o cara consegue ver, eu não sei aonde? Pra mim não ia mudar nada se a Terra fosse plana. Não, não é que não vai mudar nada, mas a gente aprendeu tudo errado, pra que que eu quero ensinar uma coisa dessa? Eu já voei muito. Tudo bem, seria evolução, inclusive. Antigamente eles falavam que a Terra era quadrada. Certo? Eu já voei muito. Ah, mas não vai mudar, mas eu acho que... Fuso contra fuso, certo? E eu sei que quando eu chamava de um lugar, e esse lugar tinha um fuso de 5 horas, realmente tinha, então eu não faria sentido uma Terra plana ter fuso, vi a curvatura da Terra voando a 12 mil pés, então olha... Você viu? Dá pra ver, né? Eu passei por cima da Alasca, eu vi a Aurora Boreal. Vai refutar tudo que existe, tudo que... Que o homem pisou na Lua, hoje eu tenho um pouquinho de dúvida aí, pode ter... Ah, mas é tudo mentira que o cara desceu na Lua, lá cai um holofote. Aí o cara ia ser trouxa de deixar aquilo em exposição pra alguém. O cara, quando deu errado aquilo lá, o cara pega o filme e já taca fogo na hora, né, meu? Sabe que um dia vão usar, se fosse possível de... Pô, e é um negócio mal feito ainda. O cara desce lá, desce assim... Quando ele pula e cai um negócio assim de cima... Telefone, quando eu ligava o telefone fixo, cruzava a linha. A ligação daqui pra lá era perfeita. Não, mas isso aí, Pé, não. Isso aí é outro tipo de coisa, né? Só eles tinham controle sobre isso. É, eu sei lá. Que nem o cara quando falou lá, aquele negócio que eles... E não existe aquele negócio também dos caras que estão no vácuo que eles flutuam. Eu falei, mano, o cara falou que aquilo é mentira. Você viu o cara pingando uma gota e a gota flutuando? Mas isso a gente já tem aquele avião que voa em alta atitude, que consegue gravidade... Então, o cara joga uma gota assim, fica uma bolinha voando. Aí ele pega e faz assim, ó... E engole. Tudo bem com a inteligência artificial, agora... Vocês já têm visto uns vídeos que eles estão fazendo que o bicho se transforma num negócio que se transforma em outra coisa? É, na inteligência artificial, aí tá bravo. Nossa, mano, a coisa mais linda do mundo. É impressionante como o mundo você não percebe. A hora que você vê, já é outro mundo. Eu não sei se a gente pode... Se eu uso outra palavra, você pode usar essa aqui mesmo. Qual? Sabe as regras da mulher? Ô, meu... Ele falou literal. O que pode falar isso? Ele diz... É o Vintage de Barcelos. Grande de gays, ou melhor. Amigo há muito tempo. Aracide Almeida menstruava ainda, kkkk. Abraço, meu amigo. Que bela... Né? É verdade, meu. Tá certo. Com certeza, Aracide Almeida era jovem. É. É uma forma de dizer que ela era jovem, hein? Quem? É uma forma de dizer que ela era jovem. Ela foi jovem, nos anos 70, ela era jovem. Ela tinha o quê? Uns 45 anos. Vida Simples e Fácil. Esse aqui é novo. Não lembro dele estar no canal, hein? Mas ele assistiu o último episódio, que foi o retrospectivo Melhor de Julho. Ah! Episódio 2, hein? Vendeu o sorteio, então. Olá, tigues. Olá, tigues. Cara, sou teu fã e adoro seus vídeos. Ganhei um violão... Me lascou. Deviser? 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 Deviser. 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 Modelo L760B. Você conhece o violão? Fiquei sabendo que é uma série limitada e é raro achá-los hoje. Achá-los hoje. Sabem dizer algo sobre mestre? Violão de Vis... Deviser? Ah, eu não conheço a marca, não. Acha aí. Nós temos um amigo que sabe tudo. Ele vai saber. Pai de todos aqui. Pai de inteligência. É... De... Violão... Bom, se a gente não sabe, então... Deviser. Ah, já veio de primeiro aqui. Aço Deviser Cutway. Violãozinho baixado aí. Deuxer ver? É, 600, 700 reais. Deuxer ver? De... 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 O que foi? O boca suja do Eric. Eu não sei, eu não conheço o D.V.Z. Nunca vi, não veio nenhum. Olha, já veio quase todos os instrumentos aqui. Esse eu nunca vi nenhum. E esse é que eu não me lembro não, eu nunca vi. Certeza. É bom que o Davi não está aqui para me deixar mentir. Se ele estivesse aqui, ele não deixou mentir. Tem um vídeo aqui, Cacá Barros. Violão Folk de Viser, excelente custo-benefício. Não, já é uma dica. Não, mas esse... um instrumento bem feito. Os violões... Esse aqui é o fabricante que escreveu, óbvio, né? Que os violões de Viser com cordas de ar são mundialmente conhecidos pelo esmerado acabamento, pelo timbre brilhante e aberto e pelos graves encorpados. Com certeza foi o fabricante. Os agudos e os graves encorpados, os agudos brilhantes. Mundialmente conhecidos. Só os tigues que não conhecem. Eu nunca ouvi. Bom, também não foi muita referência. Eu só fico aqui dentro, não saio para lugar, não vou em feira nenhuma. Ninguém me convida para ir nas feiras. Outra qualidade que eu estou vendo boa é que a captação é Fischmann. Já tem um ponto positivo. O que ele tem? A captação é Fischmann. Já tem um ponto positivo. A Fischmann chinesa que custa 10 dólares. É, mas é, né? Não interessa. Mas é bom. E olha lá, se é que custa 10. É incrível, gente. Mas esses prezinhos da Fischmann custam 6 dólares. Vio Long tem Fischmann. Folk Long tem Fischmann. Vou terminar aí. Semana que vem eu vou acabar com o seu fogo. Acaba com ele. Põe fogo junto com o Revit. Vou acabar, vou pegar a série e vou cortar ele no meio e vai acabar. Muito com as antigas lãs também de supor fogo. Um monte de coisa velha que tem lá. Nossa. Luiz Fernando Pereira FH. Usando como base violão do acústico do Nirvana. Nossa. Sim. Como eletrificar um violão folk? Qual a posição ideal para o captador? Guitarra? É necessário utilizar cordas de guitarra no violão para que haja captação? Olha, eu não me lembro bem como que é o do Kurt Cobain. Mas eu acho que ele tem um na boca também. Além de um captador atrás no tampo. E eu não me lembro também se ele usava corda de guitarra. Porque se ele usava de violão o som não fica muito bom. Porque só vai pegar mais as duas agudas. O ideal é captador de violão mesmo. Que ele pega um pouco da vibração do captador. Pega a vibração do tampo. Além do magnetismo da corda. E é bem forte. Sendo que as duas primas, as agudas. Era captar menos. Com as de cima captando mais. Tipo, quem tem um captador desse tipo é o Wally Airbags. Que é maravilhoso. Acho que na época do Kurt Cobain não tinha Wally Airbags. Eu não lembro. Faz tanto tempo que eu não vejo essas coisas. Eu não sabia tudo. Agora não sei nada mesmo. E outro. Quando eu quero saber agora eu pergunto para o Davi. Que ele tem um amigo dele que sabe tudo. O senhor Gugu. O Gugu. O Gugu sabe tudo. Eu acho que o Luiz Fernando Pereira vai bater o recorde do pisar em mim do Rodrigão. Ele tem três comentários. Quatro comentários. O que que é? Quer ficar famoso? Aqui não. Quatro no mesmo programa? Vai ficar famoso porque aqui ele tem quantos assistantes? 22, tá bom. 15. Luiz Fernando Pereira. Grande tutor e mestre. Me encontrei nessa profissão por sua culpa. Muitas bênçãos e prosperidade em sua vida. Gratidão pelo ensino intuitivo e criativo que só você sabe transmitir. Admiração. Não tem pontuação aqui nem vírgula, tá? Mas vambora. Admiração pela sua trajetória e amor que você demonstra nos vídeos de exemplo. Genuíno que sigo e admiro com excelência. Aí entraria o ponto. Próximo. Tive no festival de Chapada dos Guimarães. Ó, que legal. E pude ver o trabalho de seus dois filhos na banda dos Resgate. Anjos do Resgate. Parabéns pela família. Seu filho que está sempre junto com você. Davi. Está de hold. Fiquei feliz de vê-los juntos. Amo vocês. Obrigado. Grande mestre gay. Estarei aqui com mais frequência. Vocês são sodas com F. Obrigado. Obrigado, Fernando. Fique com a gente sem freio agora. Daqui pra frente é só programa novo. Não vai ter mais nenhum repetido. É... Ó nosso queridão aqui. Felipe Joseph. To play. Fala, meus amigos. Como que o Davi está conseguindo conciliar a vida de guitar tech mais loteria? Não está. E eu cheguei a isso. Como está lidando com isso? Abraços. Tem um spoiler aqui. Pode ir. É... Só eu sei. É seu momento agora. Eu estou só agora consertando o violão. Porque ele fala para ninguém vir aqui. Desabafa. Por quê? Ele fala... Porque meu pai está... Eu não vou estar lá. Ele não vai atender a porta. Então, meu... Volto tal dia e você vai lá. Tá. Tudo bem. Então eu fico aqui. Estou consertando tantos violões que estavam tudo encrencado aqui. Nossa, eu estou fazendo... Eu estou ficando um expert em violão. Não tem mais regulais para fazer. Porque violão eu faço em 5 minutos, né? Quem está tocando essa enormidade aí? Está inspirado. O Marcelinho está lá que eu estou ouvindo. Será que é o Davi que está tocando? Não? O Davi está tocando muito. Depois ele não quer fazer o... Ele é macia a guitarra, né? A gente regula a guitarra em... Completa. A gente é macia a guitarra completa em... Meia hora. Aí ele é macia a guitarra em 5 minutos. Ele fica tocando. Testando. Opa! A gente finge que não abriu? Cola de novo aqui. Está aberto? Não. A gente cola de novo para fingir que não abriu. A gente abre no próximo. Esse é muito gostoso. Mas você não vai comer? Não. Abriu isso aqui. Olha uma delícia. Tem um monte aqui dentro? Ah, tem um monte? Tem um palitinho de maple com chocolate. É tudo miniatura, né? Tudo é... Japonês não come... Doce. Não abre uma caixa. Não abre uma caixa. Não abre uma caixa. Um palitinho de maple? Um palitinho com sabor de maple syrup. Molhadinho no chocolate. Como é que você sabe? Eu fui para o Japão e comi isso aí. Nossa! Isso é muito gostoso. Sabe o cheirinho do que ele tem? Você acha que é o Puck, né? O cigarrinho de... Aquele cigarrinho do... Do... Sabe aquele cigarrinho... Ah! Hum... Tem cheiro de maple mesmo. Muito maple. Nossa! Só o cheiro já... Já tá bom o cheiro. Devolve, tá? Parece aquelas velhinhas de aniversário, né? Não é a melhor coisa que você comeu? Hoje o pessoal tá fiado, hein? Hum... Muito gostosa! Não é bom? Vai na festa de aniversário. Vai esconder esse e morde. Não! Espeta esse pra acender, você vai lá e morde. E antes de acender... Né? Mano! Ah, meu. Vou guardar. Putz, o próximo aniversário de quem é? Não, tem outro ali. Da Laura. Tem outro. É um pechadinho. É bom. É, nossa. Olha, meu. Vou falar. Se não fosse o Rafael, ele tava perdido, meu. Ah, que delícia essa vida. A gente sabe que é bom, viu? Hum... Mas também isso aqui come que não? Não. Isso aí é boa, né? Você vê a quantidade, é... Se você é um chocolatra, você tá perdido. Você tem que comprar umas 80 caixas disso aí. Hum... Meu! E ela é vinho, né? Não parece que tem açúcar. Meu, desculpa, gente. Você tá sabendo que isso aqui é bom demais, viu? Tão fazendo o inverso pros caras. Tem gente babando aí, ó. Não. Com água na boca. Quem quiser comprar lá... Na loja dos... Dos... Que tá em português. Tá vendo, Celinho? Tem nas lojas Liberdade. Aí, ó. Qual que é? O Pock esse? Viu, Elma? É o Pock. Não é da Elma, não. É da... Glico. Oh! O presidente vem na feira também, hein? O... Opa! Quem? O Tato? É mesmo? Ô! Mas eu não vou vir, não. Bom... Hum... Peço BR. Quanto tempo, seu Tiguez e Pé? Bom rever vocês aqui no YouTube. É, a gente de vez em quando grava um negocinho aí. É, a gente tá vindo. Seu Leonildo Rec, saudade, hein? Abraço, meus amigos. Ô, seu Leonildo. Pô, prazer, hein? Falar com o senhor aí. Tiguez e Pé, saudade vocês. A gente também, viu? Seu Leonildo, ó, seu Leonildo é uma coisa que não dá pra acreditar no cara. É, é inacreditável. Ah, mas ele é muito bonzinho, putz. É? Pelinha. Ó! Ó, o pé, ó, tá vendo? Eu falei que ele não podia, ele... Me lasca. Ele tem problema de... Tenho. Ansiedade. Não, não é ansiedade de... Eu tenho, toma seu Lítio. Tem? Ó. Eu tava com receio de abrir os doces, porque eu não sei se ele pode comer doce, porque ele faz umas dietas. Mas é... Uma vez por mês agora, né? Não é nem uma vez por semana. Tá, coisa gostosa. Não dá pra chamar ele doce, porque não tem quase açúcar. Não tem açúcar. Só tem sabor, né? Hummm. Hummm. Quando você falou que tem maple o quê, que você falou o quê? No paliquinho tem xarope de maple. Hummm. Não é pra comer o meu braço não que é de maple, tá? Isso aqui é um maple preparado, né? Parece um... Birdseye. Não é? É Birdseye. É, meu, até isso. Ah, mano... Eles têm um jeito de fazer isso aí que... Ah... Eu vou chupar um inteirinho só pra ver o verdade. Em vez de... Eu vou chupar e você vai falando. Eu vou tirar o chocolate... Eu acho que não sai, né? Acho que não, é meio... É, porque eles põem no chocolate quente, na tira, então... Não conseguiu. Meu, é Birdseye, meu. É um maple birdseye. Inacreditável, meu. Que doideira, os caras... Têm um cuidado pra fazer coisa. Mano, não sei se dá pra dar um close. Dá pra dar um close? Ah, mas dá pra ver. A ponta de cá, a ponta de fora. Olha, gente... Vê se consegue, pera. Peraí. Gira ele um pouco. Vou por assim fazer? Não, não precisa. Só girar ele. Gira ele. Aí, agora apareceu. Olha só, gente. Ele é Birdseye. Não é só o maple. É o maple Birdseye. Legal, né? É. Que coisa incrível, meu. Mas ele tá boa hoje. Nossa, meu. Só pra comer tudo. Sabe o que que é... Eu quero gostar mais disso do que eu. Sabe o que é coincidência? O quê? Vou te mostrar. Eu te mostrei a capa do vídeo de hoje, né? Eu tô com a mesma camiseta. Com a mesma jaqueta. Com a mesma jaqueta? Não, não é. Não é. Ah, não é, não é. É marrom isso aqui. Isso aqui é do exército alemão. É verdade. Essa é do exército americano. Bom, eu não lembro quem foi. Mas eu lembro que uns três programas atrás, a gente ficou... Devendo... A gente não conseguiu fazer, na verdade, né? Uma demonstração dos harmônicos, lembra? Dos harmônicos onde é o lugar certo? É. Quando você... O ideal é mostrar numa guitarra, né? Mas... Pra entender... Eu vou ver se eu consigo botarizar aqui o comentário. Mas eu acho que não vou achar. Enfim. Ah, que pena que acabou. Ó. Ó. Ó, mas você deixou três, ó. Pega a mãe. Que louco. Nossa, que bom isso aqui. Nossa, que bom isso aqui. Eu tocava umas músicas. Eu tocava umas músicas urgentes. Tocava essa aqui. Ah, por falar em harmônico, né? Olha aí, ó. Tinha esquecido. Essa aqui, ó. Seria legal afinado, né? Seria legal afinado. Seria legal afinado, né? Seria legal afinado, né? É engraçado porque eu sempre ouvia essa coisa de... E como eu tirava muito o Led Zeppelin na época, essa música faz uns 30 anos que eu não topo, e o Led Zeppelin antes de começar as músicas, que era uma outra afinação, ele sempre dava uma dica, ele fazia... Ele dava os harmônicos das cordas, tem aquela que é da Edgard, que é D-A, D-A, D-A-G, não, D-A é D-A-G, D-A-D, G-A-D, D-A-D, G-A-D, que é pra tocar uma música que é... Não dá pra tocar nessa afinação. Só que antes de começar ele faz... Que não é essa afinação, é a afinação que ele dá, que ele faz pra afinar. E essa música do Genesis, eu falei, putz, eu ficava tentando afinar o violão. Falei, putz, e é uma música curtinha do Genesis. E essa nem começa com a harmônica, né? Ah, aquela? É. Vamos ver. Nossa! Todas as músicas que eu toco, eu tocava quando eu tinha 16, 17 anos. Então faz só 50 anos que eu não toco elas, não é? Apesar que eu toquei algumas vezes, não é? Quando eu estudava, eu estudava ela, tocava o dia inteiro. Então eu sabia elas muito bem. Eu era bem afiado nas músicas. A do Emerson, o Rick Palmer também. Quase todas as vezes eu usava os harmônicos. Essa do Genesis é uma música que tem 38 segundos, se eu não me engano. E eu lembro que eu nunca tirei ela porque eu falei, Puxa, precisava descobrir qual é a afinação. E eu, como eu via... Eu achava que era... E um dia brincando que eu gostava muito de tirar os harmônicos e tal... Sem querer eu vi. Não tem que ir para o negócio. Falei, mano... Parece aquela música do Genesis, eu... Vou lembrar. E aí E aí E aí Eu não consigo mais dar choque na minha mão, mas, meu, eu tirei essa música, a hora que eu peguei esse acorde aqui do harmônico, tirei a música porque eu ouvia tanto ela e eu não conseguia tocar porque eu achava que era outra afinação, então eu não perdia tempo. A hora que eu peguei a afinação eu vou tirar a música, e eu vi que era música com acorde de harmônico, aí eu fui atrás, tirei a música assim, tipo, em 10 minutos que eu já tinha ela todinha na cabeça, na hora que eu tirei, eu tirei ela, ela tem 38 segundos, e na época que eu não tocava eu ficava com o meu metano pra ver se eu tocava no tempo certo. Aqui não reflete nenhuma nota, ó. Bom, eu tava falando do harmônico, os harmônicos aqui todo mundo sabe, né. finalmente esse aqui, ó, esse harmônico aqui é desafinado, esse não. Todo mundo afinava antigamente e continuava a fazer. ele vibra esse aqui, porque esse aqui, ó, o harmônico do quarto traste, é isso que eu quero falar, não é em cima do traste, ele é fora do traste. Todo mundo já sabia, como todos os acostumados a falar, né, ó, o harmônico é aqui, ó, isso, não tem jeito de mostrar, ó, o harmônico, ó, esse aqui, bem em cima do traste. Esse também, esse aqui, ó, tá vendo que é difícil? É difícil, ó, porque é fora da escala, agora, esse, você tira esse aqui, ó, não sei porque ele não tá pegando essa mesinha, seria legal na guitarra, mas, ó, ele não é em cima do traste, ele sai bem, mas, ó, ele é fora, é aqui, ó. Consegue ver direito, hein, ó. Deve ter algum ajustezinho aqui no cabo. Além desse, ó, que é desafinado, ele não dá o harmônico certo, ele fica um pouquinho abaixo, então, ó, esse aqui, ó, também não é aqui, esse é outro, ó, então é, tá vendo, ó, onde tá o traste. O terceiro é o quê? O quarto, então? Dá pra ver bem aí? O de cima seria o quarto? Não, seria o terceiro, ó, no quarto é aqui, um pouquinho pra lá, e no terceiro é um pouquinho pra trás, pra frente, pra trás. Só que em cima dele tem outro, ó, que é um pouquinho pra lá, um pouquinho fora do traste, retom, ó, e tem o maior, ó, de novo, menor, maior, em todas as notas. É difícil. É, faltou algumas ajustezinhas ali no cabo. Mas então, é isso que eu ia falar pra você, então os harmônicos aqui, ó. É fora aqui, ó, ó. Dá pra jogar parabéns pra você, ó. Harmonicamente falando. Eu lembrei daquele cara que foi, pá, o violão quebra. Mas então, era isso que eu ia falar do harmônico. Esse violão tá com mini top, viu, meu? Super violão. Super violão. Bom, falamos dos harmônicos, o que mais você queria saber, Pé? Ah, eu queria... Encerramos aquela parada e aí? É, eu queria achar quem foi o comentário aqui. Mas o nosso aplicativo não ajuda muito. Você acha que eu amo essa Sherry Coke? Eu acho que... Eu tô tomando a tônica aqui, temperatura ambiente. Ambiente 8 graus. Eu achei jóia. Não sei se você vai gostar. Você gosta de cereja? Eu acho que eu gosto. Você já pôs um rosa de cereja na boca e tomou Coca-Cola? Mais ou menos. Sério? Só não tem o ardido dentro do rosto. Ah, mentira. Eu vou abrir, mas eu acho que vai explodir, porque o fundo dela tá estufado. Ah, não. Estufou porque eu não transporto mais nada. Tá parada. Não tem porquê. A câmera. Que é pior a câmera, né? Ah, tem que fazer assim, né? Ah, tá parada, pô. Não tem porquê. Vamos ver. Ah, não achei de quem foi. Mas tá respondido então, né? A questão dos harmônicos. Sempre é interessante esse assunto aí. A primeira que eu aprendi a fazer harmônico foi a do Pearl Jam. Sabe? Isso é no baixo. Oi? Não, tem o harmônico no violão quando você toca acústico. Mas isso aqui não tem cheiro de nada? Tem cheiro de sherry, deixa eu ver. Não tem cheiro de nada, meu. Mas tem cheiro de coca. Pô, a coca tem cheiro de coca, mano. Deixa eu ver. Não, é bem o sherry mesmo, é bem a coca. Ah, mas não tem cheiro de nada. Não tem cheiro de nada. Vou tomar agora essa coca. Tem cheiro de sherry. Aí, Rafael, obrigado. Vamos ver. Sabe cheiro de bolo? Aquela que não tem semente, feita com chuchu? Acho que eu nunca tomei essa coca aqui, não. A de vanila eu amava depois. Já tomei essa aqui, já? Nossa, mano. É... Tem cheiro de... Seja sincero. Gente. Pode falar. Tem cheiro de desinfetante. É, é parecido. De cereja. Desinfetante de cereja. Por isso que ela não fez sucesso no Brasil, sabia? Lançaram a... Essa aqui fez sucesso? Não fez. Nunca vi. Ah, foi fabricada daqui a um tempo. Essa não é não, deixa eu ver. Essa é importada mesmo. Não sei. Olha, essa aqui é importada. Peraí. Caraca, essa aqui... Nossa, totalmente estranha, meu. Peraí, deixa eu experimentar de novo, que eu não posso abrir mão de uma coca. Peraí. Meu, essa aqui é alemã. Essa coca cola de cereja é alemã. Hum. Sentiu? Tem um gosto de cereja mesmo. Algo usado, meu amigo. Tem. Demorou pra eu saber. É. Sabe por quê também? O café não tinha açúcar. Não tinha açúcar. Não vai ficar parado. Não tinha açúcar. Eu tava tomando aquela coisinha aqui. Você põe as gotinhas. Pelo amor... Meu. Eu fui tomar uma sopa ontem, meu. Não volto. Simplesmente era uma sopa de ervilha com calabresa, com tocinho. Nossa, tava uma delícia. Aí tinha um pãozinho fresquinho que o David ia comprar, né? Aí. Sabe quando você põe um pãozinho assim na colher com um pouquinho de sopa e come, né? Tava... Hum... Gostoso. Aí a sopa desce mais rápido e o pão ficou. Aí eu tô comendo o pão. Falei, meu. Esse pão tá doce. Tudo que eu tava comendo tava doce, meu. O pão tava doce com a sopa super salgada e o pão doce no meio. Falei, meu, como é que eu tô sentindo o gosto do pão doce no meio desse sal aí? Aí a Laura... Mas não tá doce o pão. Falei, putz, é aquele negocinho, meu. Um dia que eu tomei aquele negócio de... Açuc... Como é que chama? Açucarose? Açucrinho? Como é que chama? Adocinho? Adocinho? Aquelas negocinhas, aquelas gotinhas. Adocante. Adocante. É. Mano... E agora eu tô tomando isso aqui... Tem uma coisa estranha nisso aqui, peraí. Eu falo pra você, eu... Eu... Não gostei. Como diz aquele tecladista lá do... Do nosso amigo... Pastorzão. Eu... Ah, o Pax. Sabe o baixista? Sei, sei, sei. Eu... Não gostei. Pô, o cara não gostou, o cara tocou muito. É. Eu já tomei isso aí, na época não gostava da Sherry. Eu amava a da Vanilla, toda vez que eu ia pro Canadá eu tomava a Vanilla. Eu vou tomar tudo que veio de longe. Ficou ruim. É da Alemanha? É da Alemanha. Ó, casaco alemão. Quem falou que é da Alemanha? Tá escrito coca-cola.de, importado da Alemanha. Tudo escrito em Deutsch, hein. Onde? Não tô chegando. Você tava com óculos na cara ou na testa? Ingredienzer. Opa. Eu ainda fiz assim pra pegar meu óculos, hein. Ingredienzer. É, Alemanha. Sabe o que eu comprei pra gente experimentar? O quê? Você já ouviu falar da frutinha do milagre? Não. A frutinha do milagre é uma frutinha pequenininha, vermelha, com uma sementinha só dentro. Você come ela, ela altera a sua papila gustativa. Se você chupar um limão ou um maracujazeiro, fica doce. Nossa, eu nunca vi isso. Frutinha do milagre. Mas é uma coisa natural? É, uma frutinha natural. Como é que chama? Será que é esse novo adoçante que uma mulher descobriu que é? Não, isso é muito antigo. Isso aí é muito antigo. O quê? Fruta do milagre é muito antigo. Não, não. Será que... Não, o Léo tava falando... Eu vi no TikTok, né, que a gente nunca mais eu vejo, nunca mais acho. Ela pega um palito de... Palito de dente. E ela falou assim, isso aqui é 5 mil vezes mais doce que o açúcar. Passa no pé do marido. Ela enfia assim no pozinho e mexe o café com ele. Só com o pozinho, não pega nada. Só de passar no cojo e botar assim. Aí ela toma. Nossa! Puro mel. Só de encostar o pozinho micro. Falou que é 5 vezes mais forte que o açúcar. É um negócio natural também. Mas não é esse negócio aí. É outro. Só que não lembro o que que é. Se alguém souber, depois dá a dica. Porque quem vê TikTok, tipo eu, vai saber o que que eu tô falando. Eu não sei o que que é. Mas é um... É que eu vejo e depois eu esqueço, tá ligado? Não salvo. Olha... Não sei se isso é... Não sei se isso é bom e muito menos se isso é saudável. Vou voltar, aquele velho papo. Tem o gosto do cheiro de detergente. De desinfetante. Desinfetante. Não é detergente, desinfetante. Detergente faz esponha. Desinfetante. Eu não tomaria. Tô tomando porque abriu... Tem gelada, né? Gelada também não. É, pode ser que gelada seja melhor. É, tá um pouquinho quentinha, né? Quentinha não, mas... Não, tá uma temperatura boa. Tá boa. Os alemães tomam certeza. Mas eu não tomaria porque não me agrada. Os alemães tomam certeza. É que nem a coca zero, né? A coca zero agora, a minha nora que só toma coca zero, falou que ficou ruim. E eu tomei a coca zero? Tá uma delícia. É. Porque eu acho que estão falando que não tem açúcar, mas tem. Estão enganando o povo. Porque ela tá muito boa a coca zero. Não dá pra tomar fácil, não tem gosto de nada. Parece até que é coca. O Guaraná Zero da Antártica, ele é muito mais doce do que o Guaraná tradicional com açúcar. Eu gosto do Guaraná Zero. Com açúcar não, desculpe. Com xarope de milho. Eita. Não tem açúcar. É verdade, não. Não, mas aqui ele tá falando. É açúcar. Os caras fazem aquela comparação de açúcar. Alto em açúcar adicionado. Você viu aquela foto que eles põem açúcar ali embaixo? Por que tem açúcar adicionado? Não, não, pera. Porque alto em açúcar adicionado. Ele tem muito, muito açúcar. Muito. Muito. Tem uma coisa que eu já falei e vou repetir. Os refrigerantes, eles são altos em sódio. Por quê? Por quê? Porque tem muito açúcar. Porque tem muito açúcar. A quantidade de açúcar que tem... Vira sal. Não. Você... Qual é o termo bonitinho pra falar? Vomitar. Gorfar. Você vomitaria a quantidade de açúcar que tem nisso aí. Então eles põem o sal. O sódio pra dar uma contrabalanceada. O energético, por exemplo, que eu adoro, ele é alto em cafeína. Por que que eles põem taurina, se taurina não é um estimulante? A taurina é justamente ao contrário. A taurina é o que você dormir. Você toma taurina e você dormir, nossa, maravilhoso. É um aminoácido. E vem no... Vem no... Justamente pra baixar a bola da cafeína. Ah, para, pera. Não é possível. Sabe leite sem lactose? Ele não é sem lactose. Eles põem lactase no leite. Eles não removem a lactase. A lactose no leite. Eles põem lactase no leite. Que é uma enzima digestiva pra você conseguir direito o leite. Ah, que legal. Quanto mais você estuda a parte de nutrição, mais legal fica, ó. Por isso que eu estudo, né? Porque senão eu não ia comer mais nada. Por exemplo... Eu ia comer o que? Alface... Não, não pode comer alface também. Até abiotóxico. Mas alface não te traz nada. É só alface. Não tem alface. Não tem nutriente nenhum. Se você ingere alguma coisa... Que o sabor é doce... Teu cérebro identifica se é açúcar ou não é açúcar? Se não, né? Será que ele não... Será que ele não aciona o hormônio... E pede pro pâncreas liberar uma quantidade absurda de insulina no teu sangue? Pra... Carrear essa... Pra carregar esse açúcar? Esse carboidrato que ele acha que tá entrando, mas não é? É um sal, na verdade, modificado? Não é estranho? É, acho que não. Acho que sim, não sei. Eu não entendo essas coisas. Eu não entendo do organismo. O corpo é muito inteligente. O corpo é muito inteligente. O corpo é muito inteligente. Eu sei. Nossa. Quando você não ingere carboidrato... Passa fome. Se você tem uma dieta rica em proteína e gordura... Em proteína. O... O... O teu cérebro... O cérebro... Passa a funcionar com uma energia muito melhor do que o açúcar. Que não é natural pra ele. Ele passa a utilizar gordura como fonte de energia. E aí você entra em cetose. Por outro lado... O teu corpo passa a fabricar... Glucogênio. Sem ter o carboidrato, através da proteína. É mesmo, né? Incrível, gente. Onde? Qual o único lugar que tem vitamina B12? Farmácia. A coisa que tem vitamina B12. É o alimento. Qual o único alimento na natureza? Ah, o alimento que tem B12? É. Qual o único alimento na natureza? Qual que é? O único alimento? É o único alimento. Alimento que tem B12. É. Não tem no vegetal. Só já... Eu sei. Na curcumina. Vegetal não tem. Curcumina é vegetal. Curcumina é saprão. Saprão é vegetal e B12. Claro que não. B12. B12. Uhum. B12. Eu sei. Acabou do programa. Eu sei. É o... O... Ora pro nobs. Também não. É rica em ferro e rica em... Em cálcio. Que não é nem biocom... Nem é biocom... Eu sei. Agora eu sei mesmo. Batata doce. É vegetal também, né? Mas você falou que é o quê? Falei que não é vegetal. Ah, não é vegetal? Claro que não. Essa parte eu pulei. Meu cérebro deletou. Não é vegetal? Dá um da queijo ali pra mim. Eu tô precisando de açúcar agora pra funcionar meu cérebro. Tá vendo? Eu tô sem gordura. Eu tô sem cérebro. Ah, eu não sei. Aqui tem B12. A única coisa que tem... Carne! Exatamente! Oi! Eu ia falar... Tem B12 no sangue. Como diz o... O que que tem sangue pra gente comer? Como diz o Bob Esponja? Sabe Bob Esponja? Ei! Três anos depois... A carne. Mas como é que a vaca tem B12? Se ela não come carne... Ela come páscoa, ela come ração... Como é que tem B12 na carne da vaca? Porque ela é feita de B12. Não, a vaca não come carne. Só tem na carne B12. Mas ela é feita de B12. Ela que é o B12. Ela é o B12. Ah, porque ela é ruminante, tem quatro estômagos e transforma o vegetal em vitamina B12. Porra... Hum... Entendi. Tá bom. Tá sabendo bem. Parabéns. Foi isso que eu falei mais ou menos? Foi. Ah, entendi. Então, eu não sei porque a gente tá falando isso, né? Mas... Eu também não sei porque que a gente tá falando isso, mas... Sei lá. Eu sei que na curcumina... Como sempre a gente vai pra um assunto que... Ah, curcumina não tem B12. Ah, o programa já tinha acabado. Não sei se vocês estão ligados, né? Já. Tinha acabado faz tempo, mas vocês estão aí de bico. Nós estamos aqui deletando... Deletando, não. Disser... 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 Tá aí ouvindo bobagem. Nós estamos aí falando sobre assuntos aleatórios. Isso é muito importante. Saber... Saber se alimentar bem. Quem? E de vez em quando comer um... Folhadinho de chocolate maravilhoso. Ora, mas esse negócio aí é bom, hein? Incrível. Acho que eu vou dar até pra Laura, viu gente? Ô gente, eu queria falar pra vocês. Bom, agradecer de novo o Denis Biondi e a PHX pela... Gentileza de fornecer pra gente uma lista VIP. Vai ter um monte de assistão na feira. É mesmo? Muito legal. E cadê a minha... Meu convite? Ué, mas você conhece o dono? Pra que que você quer lista VIP? Tiago. Ah, o Tiago. Mas o Tiago... Eu tô pegando o violãozinho dele. Tô puxando o saco lá pra ver se ele me dá um... Um stand pra mim. E aí nos vemos lá então. Ele queria me dar um stand, brincadeira. Nos vemos na conexa. Eu não tenho o que mostrar lá. Tenho muita coisa pra mostrar, mas não quero ficar mostrando assim pra qualquer um, né? Quinta domingo. Se o Tiago não quer ir? Eu não tô afim. Eu não tô com vergonha. Arrumei uns vídeos legais. Eu gosto de falar aqui sem ninguém estar junto. Ou pros caras se veem aqui pessoalmente. Um assunto novo. É... Madeira... Não muda o time. Pé. 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 Sério, Pé. Eu ia ligar pra você. Pronto. Pé. Se você já conseguiu tudo aquilo que eu pedi... Consegui. Eu vou. Ainda bem que eu não falei. Eu consegui mais. Eu sei. Ainda bem que eu não falei. Porque se eu... Se eu tivesse falando... Eu não demorei. Se eu fosse assim, não procure mais. Eu não vou mais. Eu não demorei nem cinco horas pra achar o conteúdo. Nem cinco. Foram quatro e meia só. Gente, na boa. Vocês podem não acreditar. Eu tava louco pra tomar uma coca. Eu tomaria até mais duas dessas, mas... Eu não consigo tomar essa coca aqui, meu. Olha, vou falar pra você. Primeira vez na minha vida que eu falo que não vou tomar uma coca. Coca aqui é uma coca caixa. Nem... Deixo de tomar uma coca caixa zero, bicho. Mas essa aqui, meu... Lamentável, meu. Obrigado, meu irmão. Sim. Obrigado a todos que participaram. Quem chegou agora perdeu o sorteio. Não adiantou. Ninguém mandou chegar tarde. Mandar essas delicinhas pra gente. Obrigado, Rafael, pelas delícias. Próximo a gente abre o... O poke e tem um buttercooks aqui ainda. O que que é? Tem mais um maple aqui e um... E um buttercooks. E tem aquele tatatita tatá lá. Sei lá, aquele azul. Gente, valeu, obrigado. Tchau, pessoal. Boa semana até a feira, hein? Produtor. Produtor. Quem for? Quem for, foi. Vamos ver lá. Sabadão todo. Eu acho que eu vou na quinta e na sexta só. Tá bom. Se alguém for lá, é... Os convidados são pra todos os dias? Todos os dias. Aliás, pessoal, quem tá na lista VIP aí, faça favor. Dá uma passadinha lá pra... Pra prestigiar a PHX. A PHX. Pô, o cara da PHX. Você sabe o que é o cara da PHX? Foi o... Eu encontrei com a mulher dele. Lá em Miuna, que eu falei pra você que eu encontrei com... Ele que tá no... Tá cuidando dos PHX. E não sei se ele é ainda. Bom, gente. Valeu, obrigado. Agora vamos pra um rápido intervalo. Tchau, pessoal. E voltamos daqui a quatro semanas. Valeu, gente. Vocês são demais. Foi. Até. Setembro que fala, né? Hã? Setembro? Setembro. Ah, que bonito, hein? Tchau, Sidgui. Péssimo exemplo. Marlon Brando. Alan Devon.